Bom, chegou aqui na cidade o Pet Shop Bicho Prime, eu estou ao lado da Gabriela Cordeiro e do Suélio Ribeiro, que encabeçaram essa ideia fantástica, que pelo pouco que eu vi, mas vocês vão me contar, que engloba todo e qualquer coisa relacionado ao pet. É isso, Gabriela? Com certeza, é isso mesmo. A gente tentou atingir tudo o que o público hoje em dia precisa dentro de um pet shop. Tanto ração, quanto acessório, o banho e tosa, os bichinhos de estimação. Você não vai sair do pet shop de maior banana nunca. Com certeza, toda vez que você vier, a gente vai tentar da melhor forma possível atender todo tipo de cliente e tentar fazer com que ele leve o melhor que a gente tem. Suélio nasceu de uma paixão, pelo que eu entendi, né? A paixão aqui vem de você que adora bicho, é isso? Sim, somos chonados por bicho, né? Então é uma felicidade muito grande em ter um animalzinho, tanto um cachorro, um gato, um porquinho, um passarinho, até a parte de répteis, né? Tem pessoas que gostam. Então a gente está querendo passar essa felicidade para as pessoas em casa também. Temos bastante opções de passarinho, temos raças muito diferentes, especiais. Tem tudo que um passarinho precisa, a gente tem aqui para fornecer também. Espécies não só brasileiras, mas também internacionais. Então temos bastante, o leque de passarinho é bem grande. Bom, mas a maioria do pessoal tem gato e cachorro mesmo, né? E tem tudo aqui para o gato e cachorro, né? Com certeza. Além de todo tipo de ração, diversas marcas, acessórios, cama, tudo o que você precisar. Coleira, comedouro, bebedouro e além do banho e tosa, que a gente tentou fazer tudo de última geração para o seu pet. Super importante, clínica veterinária. Sim, com certeza. Além da gente ter o veterinário aqui todos os dias da semana com a gente, a gente tem o consultório veterinário e a farmacinha, que além do banho e tosa, se o cachorrinho estiver com algum problema, ainda tem a veterinária que pode ficar passando medicamento. Voltar para o Suélio com os animais especiais. Tem até aquário salgado, né? Tem aquário de água salgada, né? O aquário marinho, que é uma novidade ainda, que as pessoas não conhecem, mas a gente espera implantar bastante com as pessoas, que na verdade é um fundo do mar na sua casa, né? Um pedacinho do fundo do mar. E a gente tem na loja, o diferencial da gente também é o estacionamento, né? A gente pensa também não só no bem-estar do animalzinho, mas também no proprietário do animal. Então, é uma loja diferente mesmo. Quem vir visitar a gente vai gostar. Eu ia falar do espaço físico grande, quer dizer, um espaço maravilhoso, super confortável, aqui na Fernando Costa e com estacionamento, porque hoje a gente não vai em lugar nenhum sem perguntar se tem estacionamento antes. É super importante que a gente... Todo mundo tem pressa, né? Sim. Hoje em dia é um diferencial, vamos dizer assim, porque todo mundo, é como você falou, vem com pressa e se não tiver estacionamento, às vezes passa direto justamente por causa disso. Não para no local porque não tem onde estacionar. E hoje em dia todo mundo tem carro, né? Então, é um diferencial, tem estacionamento subterrâneo, cabe bastante carro, então vocês podem vir que tem como estacionar. Bom, se eu quiser um passarinho especial é só te ligar, né? Só me ligar que eu com certeza vou levar pessoalmente, porque a gente somos apaixonados por bicho. Você cria e você vende os filhotes, é isso, né? Sim, eu tenho um sítio, a minha propriedade, a gente tem um viveiro lá, um criador, e aqui é só os filhotes que a gente mesmo cria. E quais são as variedades mais comuns? Os mais comuns são os golden, né? Tem as roselas, tem ringneck, tem a parte de canarinho também, temos tudo. Periquitinho australiano, periquitinho inglês, headhump, lores que é um pouco mais diferente, temos papagaios também. Então é um leque muito grande, que com certeza a pessoa que vem aqui querer adquirir uma ave, ela vai sair daqui contente. Eu vi que tem rame, coelho, porquinho da Índia, mas com o tempo vocês também vão indicar de filhotes, de cachorro de raça? Com certeza, a gente pretende abranger tudo que o público precisa. Se vier a procura de passarinho a gente tem, se vier a procura de gato, na verdade a gente só não tem filhote de cachorro para vender na loja. Mas se a pessoa precisar, você pode ter certeza que a gente vai tentar... A gente já tem parceria com muitos criadores de cachorro, então a pessoa que vem aqui procurar um cachorro, você pode ter certeza que a gente vai indicar um criador da nossa confiança. Isso é que é importante, né? A credibilidade de você adquirir um animal saudável, né? É super importante, né? Sim. E o diferencial da nossa loja é isso, a gente não quer só vender o animal, a gente quer fazer o pós-venda também, entendeu? A gente quer saber como o animal está, se está sendo bem cuidado, se está com a ração em dia, se está tudo dentro dos conformes. Se importar com o pet, né? Porque realmente, como diz a nossa loja, somos chonatos por bicho. Somos chonatos por bicho. Horário de funcionamento? Das 8h às 6h e aos sábados, das 8h ao meio-dia. Todas as redes sociais? Com certeza, a gente tem Instagram, tem Facebook... Acessa lá, né? Isso mesmo, é só acessar e qualquer coisa, falar com a gente no direct, que o que você precisar, a gente está disposto a atender. Bom, então muito sucesso para vocês, eu estava falando para ela que vocês são muito jovens, eu adoro ver um casal jovem empreendendo, acho sensacional, e você sabe que a gente torce mesmo, viu? Sucesso. Muito obrigada, viu? Obrigada, a gente agradece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.